Placa de 15 lá em cima pra Júnior, Remixício Júnior Placa de 15 Virando pra 5, desce o quente a qualquer momento Eles, eles, eles aceleram Remixício Júnior, tá, valendo! A galera da Júnior aí MX-3 Vamos para o gate MX-3 Vamos para o gate MX-3 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 Fala o gate A Júnior tá valendo na pista 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 A Júnior, passando o melhor 5 do que o Leonardo Lima 2, 2, 3, 4 2, 3, 4, 5 Amigo da TV Faster Estamos de volta com o campeonato paulista MX1, MX2, 2023 É a sexta etapa que está sendo realizada Aqui na cidade de Itatua, interior paulista Demos uma paradinha aí por motivos de chuva Começou a chover aqui logo depois Da primeira paralisação para a manutenção da pista Mas agora estamos de volta aí E já estamos aí com a categoria júnior É a categoria júnior Estamos aí com 3 minutos de prova O Leonardo Corti Lima é o líder Ele que está com a moto nº 5 Na segunda colocação está o Gabriel João Piedade Com a moto nº 226 O terceiro é o Matheus Augusto de Oliveira Godoy Moto nº 723 Passa aí na quarta colocação o Pedro Bruni Moto nº 611 Na quinta colocação o Ronan Felipe Moto nº 78 Na sexta colocação está o Cauã Raimondi de Oliveira Moto nº 68 E na sétima colocação o Luiz Henrique Neves Xavier Moto nº 14 Estamos aí chegando a marca de 4 minutos de prova Na liderança aí Leonardo Corti Lima Bem aí na categoria júnior A categoria júnior que tem os 3 primeiros colocados O primeiro é o Paulo Tetezinho com 90 pontos O segundo é o Léo Lima com 69 E o terceiro lugar é o Luiz Afonso com 43 Aproveitar aqui e mandar um abraço para os nossos amigos O Matheus Leite MX803 Aqui mandando um abraço para o Roseira O nosso comentarista Também um abraço para o Raul Povedano E o Daniel Rosseto Pessoal ao vivo aí Nossos amigos aí estão comentando e curtindo Compartilhando o nosso link ao vivo Estamos ao vivo com a TV Faster Trazendo aí para você todas as emoções aí da sexta etapa Leonardo Lima Que está sendo realizada aqui em Tatuí Sexta etapa é do Campeonato Paulista de Motocross 2023 Estamos aí chegando na metade Na metade da prova Segue na liderança Leonardo Corte Lima Estamos aí na segunda volta O Leonardo aí na primeira colocação O Matheus Augusto de Oliveira É o segundo colocado Moto número 723 O Predo Bruno Está na terceira colocação Com a moto número 611 723 Na sequência teremos a categoria MX3 Estamos ao vivo aqui na pista Motódromo Municipal Altair Passarine Filho Aqui em Tatuí A sexta etapa do Campeonato Paulista de Motocross MX1, MX2 2023 Paulista MX Amor ao Esporte Amor ao Motocross Recusa imitações Paulista MX Há mais de 15 anos Fazendo o esporte acontecer Campeonato Paulista Que tem a organização do Theo Alonso E também do João Cardelli Aproveitar e mandar um abraço Para o prefeito de Tatuí Seu Miguel Lopes Cardoso Júnior Abrindo as portas de Tatuí Para o Campeonato Paulista de Motocross 2023 723 Terceira volta Segue na liderança Leonardo Corte Lima Moto número 5 Segunda colocação Segue o Matheus Augusto de Oliveira Godói Moto número 723 Na terceira colocação O Ronan Felipe Ramos Moto número 78 Estamos aí com 7 minutos e meio de prova Estamos com a Júnior na pista É a categoria Júnior Na sequência da categoria MX3 A galerinha aqui anda forte E vai Paulinho Luiz Henrique Luiz Henrique moto número 14 Passou aí Ele que está na sétima colocação Daqui a pouco vai passar o Leonardo Corte Lima Abrindo mais uma volta Esse é o líder Daí o líder Leonardo Corte Lima Moto número 5 Passando aí É a quarta volta Oito minutos e meio de prova Na categoria Júnior Segue na liderança O Leonardo Corte Lima E o Matheus Augusto de Oliveira Godói Abrindo agora a quarta volta Ele que está na segunda colocação E uma baita diferença Do Leonardo Corte Lima Para o Matheus Que é o segundo São 15 segundos de vantagem O Leonardo que é o líder Para o Matheus Augusto Que é o segundo colocado Vai cada volta Vai cada volta que vai passando Ele vai abrindo vantagem Vai firme aí para A vitória O Leonardo Corte Lima Ele que na classificação aí Da categoria Júnior Está na segunda colocação aí O Leo Lima Com 69 pontos Com essa vitória Ele vai dando um salto Grande aí na classificação MX3 Vai fechado para a MX3 Vai em busca aí do Paulo O TTzinho Que é o líder Com 90 pontos Mantendo a ponta O Leonardo 7, 2, 3 O Matheusinho Aqui na cidade Mantendo a segunda posição Mais uma vez passando aí o líder O líder recebendo a informação aí Subiu a placa para ele Sinalizando aí que faltam duas voltas Para o final da categoria Júnior Segue na liderança Leonardo Corte Lima Moto número 5 Já está aí na quinta volta E agora que passou aí O Matheus Augusto de Oliveira Godoy Com a moto número 723 Vai mantendo a sua posição E abriu mais um segundo de vantagem É o Leonardo Corte Agora são 16 segundos de vantagem Para o segundo colocado Leonardo é o primeiro Leonardo Corte Lima Moto número 5 Segundo é o Matheus Augusto Moto número 723 16 segundos de vantagem 16 segundos de vantagem É a categoria Júnior do Campeonato Paulista De Motocross MX1 MX2 2023 É a sexta etapa que está sendo realizada aqui em Tatuí E vem o Leonardo Lima Recebendo Daqui a pouco o Leonardo vai receber aí A informação que falta uma volta Vem para conquistar a vitória aí o Leonardo Corte Lima MX30 MX3 Vem agora MX3 Na sequência teremos a categoria MX3 É a TV fácil de levando para você Todas as emoções da sexta etapa Do Campeonato Paulista de Motocross Aí no detalhe ele O líder da prova Leonardo Corte Lima Subiu a placa para ele Indicando que falta uma volta Uma volta para o Leonardo Corte Lima O líder da categoria Júnior Ele vem para a última volta Vem para conquistar a vitória na categoria Júnior Uma baita de uma vantagem Para cima do Matheus Augusto de Oliveira Godoy Que é o segundo colocado Moto número 723 Ele O Leonardo vai Mas vai Vai bonito na liderança Largou bem Assumiu a liderança Em cada volta que foi passando Ele foi abrindo a vantagem Ele olha no retrovisor E não vê ninguém Comandou nele E ele vem trazendo a sua moto Para a linha de chegada A bandeira quadriculada Já está pronto para recebê-lo Ele vem trazendo Com carinho na categoria Acelerando e enrolando Cabo vem trazendo a sua moto Número 5 O Leonardo Corte Lima Vem para conquistar a categoria Júnior Na sexta etapa do campeonato Paulista de Matacorce MX1 MX2 Dois mil e vinte e três Leonardo Corte Lima Vem ele para as últimas curvas Para os últimos metros Praticamente de ponta a ponta Praticamente de ponta a ponta Uma baita de uma vitória Vai conquistando aí o Leonardo Corte Lima Para melhorar ainda mais A sua classificação Na categoria Júnior Vem o Leonardo Corte Lima Para receber a bandeira quadriculada Chama Chama a bandeira quadriculada Para ele Leonardo Corte Lima Moto número 5 Uma baita de uma vitória Conquistou aí o Léo Theo Alonso O Léo que é um piloto Da cidade de quadra É um piloto que já vem Se destacando no campeonato E está acelerando forte Foi muito boa Essa etapa aqui para ele Pegou o primeiro lugar Foi muito bom Valeu Theo Na segunda colocação Ficou o Matheus Augusto de Oliveira Godoy Moto número 723 Vai passar aí o Ronan Ramos Na terceira colocação Passa aí o Ronan Felipe Ramos Moto número 78 Na terceira colocação Gabriel João Piedade Moto número 226 Ficou na quarta colocação